As trevas abateram sobre a Terra a meio do dia 11 de agosto de 1999. Um fenómeno que é hoje tão natural quanto é explicável. Mas, quando a ciência não sabia o que eram os eclipses, eles apareciam como manifestações de forças sobrenaturais. A tal como os eclipses, o que no passado era visto como cores maravilhosas, é agora facilmente compreendido. Dantes chamavam-lhes milagres, sinais da divindade. Sinais de Deus que, apesar da ciência, a Igreja diz existirem e utiliza para conduzir os santos aos altars. Não há nenhum milagre que seja digno para o ser humano a não ser aqueles que nós, seres humanos, fazemos. Não tenhamos o atrevimento de dizer que só existe aquilo que o 2 mais 2 igual a 4 explica. O que é a Aldo? O que é a Aldo? Um dia a Lúcia disse que não, Nossa Senhora prometeu fazer um milagre que toda a gente vê. E então? A chuva era torrencial, tocada pelo vento, entrava alguns agregos guarda-chuvas, mas o vento virava-os todos, houve até quem despertasse guarda-chuva nos terrenos, ali ao lado, e fosse assim, à vontade. A chuva parou completamente e daí a momentos olhávamos para o sol com mais facilidade do que se olha para a lua numa noite clara. Então, quando veio tão humilhado, quando o sol se andava a desandar e parece tudo a cair rosas, flores, de cá para baixo, enfim, muitas coisas. O disco tornou-se bronzeado, girava circularmente, mas não em volta do eixo, se descrevendo assim, simples, em volta de um eixo, e dando a impressão de que descia a ponto de convencermos que ficávamos esmagados pelo sol. A minha mãe viu este milagre do sol, e veio para casa e chegou primeiro que nós. Quando nós chegarmos aqui, perto desta porta, a minha mãe já estava aqui à espera e disse assim, Oh, filhos, agora não podemos negar, porque olha que lá no sol ninguém foi mexer. E o sol fez aquele fenómeno, foi o dedo de Deus que lá tocou, não foi nada que ninguém cai da Terra. O sol não se mexeu. É evidente que o sol não se mexeu. Nenhum observatório astronómico registou o movimento do sol. Portanto, o sol não se mexeu. No entanto, há dezenas de milhar de pessoas que viram o sol mexer, algumas a 40 quilómetros de distância. Há testemunhos a 40 quilómetros de distância que ficaram surpreendidíssimas no dia seguinte de ler nos jornais. Foi isto que eu vi. Mas, nessas dezenas de milhar de pessoas, há uma boa meia dúzia que não viu nada. Então, se o sol se tivesse mexido, toda a gente via. Portanto, o sol não se mexeu. Mas há dezenas de milhar de pessoas que sofreram uma alucinação coletiva, igual para toda a gente. Que 4, 5, 6 pessoas, vá lá 20 pessoas, se alucinem com hora marcada e com expectativa prévia. Ih, nós vemos isso tanto. Pode acontecer que, de facto, a ciência cada vez vai descobrindo mais e mais, diremos, os efeitos da psicologia, sobretudo a psicologia das profundezas, o Freud, o Jung e tudo que se vai realmente descobrindo. E, portanto, esta parte psicológica tem uma influência tremenda na parte, chamemos nós, humana, humana no sentido de mais material, não é? De mais físico, a parte física. E, por isso, o milagre que antigamente era, hoje pode não ser. E o milagre que hoje é, daqui a uns tempos, daqui a uns anos, a ciência é capaz, realmente, de poder explicar de uma outra maneira. Mas, por enquanto, nem as ciências exatas, nem a ciência do oculto, explicam o que aconteceu no dia 13 de outubro de 1917, na freguesia de Fátima. Gente demais para uma alucinação coletiva provocada por fatores humanos, diz a parapsicologia. O sol não mexeu, diz a ciência. Certo é que milhares de pessoas garantem ter visto o astro-rei sair do lugar. O sol não mexeu, diz a ciência. A igreja nunca reconheceu o milagre do sol, mas isso não impediu que as romarias ao local fossem aumentando o dano para ela. Crentes que encontram aqui uma maior proximidade com Deus, ou simplesmente à procura do milagre na primeira pessoa. À espera que Deus os toque com o dedo e faça neles o que a ciência ainda não consegue fazer. Muitos dizem ter sido agraciados, alvos da providência divina. Alguns, poucos, dizem ter sido miraculados, isto é, curados de forma instantânea, duradoura e cientificamente inexplicável. Em Portugal, o maior número de fenómenos deste tipo têm origem, direta ou indiretamente, em Fátima. Não há números, nem testemunhas oculares. Apenas histórias que fazem parte do currículo do santuário. Quando chegou à minha frente, o Santíssimo passou e deu a bênção. E depois só ouvi uma voz, levanta-te. Uma voz muito fina, muito linda. Levanta-te. Eu levantei-me e fiquei sentada. Atrazido durante a bênção dos doentes, um ritual que acontece em todas as grandes cerimônias de Fátima. Arminda tinha 18 anos. Uma doença na coluna impedia a concretização de um sonho e ameaçava roubar-lhe a vida antecipadamente. A 13 de outubro de 1946, terá acontecido o alegado milagre. De um momento para o outro, deixou de ter dores. Desapareceram todas as feridas e voltou a andar normalmente. Arminda pôde então realizar o sonho. Entrou para um convento em Itália, onde professou os votos. Em Roma, Pio XII quis falar com ela. E aí ele perguntou-me se desdusse de pedir-se novamente o sacrifício da tua doença, o que tu dirias. Só uma coisa de santidade. Faça-se a vossa vontade e não a minha. E depois ele, o Santo Padre, disse-me para mim. Jesus curou-te, mas com certeza te exija algo mais de ti. Na altura não compreendia, só depois é que compreendi. Compreendeu seis meses depois. Em Turim, no mesmo ano em que professou os votos, uma queda paralisou-a da cintura para baixo. Deixou o convento e agora vive em Fátima. Acamada há 50 anos, aceita sem revolta a ironia do destino. Compreende o milagre, mas também compreende a doença. Eu acho que se o Nosso Senhor me dá a força para eu sofrer aqui nesta cama, é porque o Senhor acha que este sofrimento que pode valer, que pode salvar, que pode ajudar alguém. Então e porquê que eu curou antes? A oração é a ocupação principal da Armenda, que já não reza por ela, mas sim pelos outros. Por ter sido alegadamente curada de forma miraculosa, os crentes encontram nela uma eleita, com ligação privilegiada a Deus. Eu acho que Deus ouve para todos. Mas se realmente Deus vem curar aquela pessoa, é um sinal da fé. Não é que Deus despreze os outros. Deus está a dizer que é um sinal da fé, é um sinal eclesial, é um sinal também da verdade da própria fé, não é uma discriminação. Deus não está a discriminar ninguém e, portanto, nem eu posso discriminar ninguém, dizendo, pronto, há milagres na Igreja Católica, logo a Igreja Católica é que tem toda a verdade. Para os cristãos, os milagres são um sinal de Deus. Têm mais importância para os próprios crentes do que para a Santa Sé, a não ser que o fenómeno possa influenciar a beatificação ou canonização de um servo de Deus. Longe vão os tempos em que os santos se faziam por aclamação popular. Hoje em dia, para chegar aos altares, são precisos milagres. Um milagre era o que a postulação de Jacinta e Francisco procurava para beatificar os pastorinhos. À postulação em Fátima, chegam diariamente relatos de graças atribuídas às crianças, dádivas de Deus que os crentes dizem ter conseguido, rezando a Francisco e Jacinta. Nem todos são investigados, só os que aparentemente correspondem à definição do milagre. Curas instantâneas, duradouras e cientificamente inexplicáveis. Nós tentamos, em 89, começamos o primeiro processo, que demorou seis ou sete anos. Por quê? Porque, por causa da nossa falta de experiência, apresentamos uma pessoa que justamente ficou curada, e depois, com esta pessoa, tivemos que esperar cinco anos para provar a cura definitiva. Em 1987, Gregória Alarcón dá entrada no Hospital Civil de Málaga. Está grávida e é diagnosticada uma patologia na vesícula. A operação torna-se imperativa. Gregória é aconselhada a abortar, mas opta por ter a criança. A interrupção da gravidez é contra os seus príncípios morais e religiosos. A 13 de maio, nasce saudável a quarta filha do casal. A mãe não chega a abandonar o hospital. Sucedem-se seis cirurgias. Finalmente, é diagnosticada uma doença incurável no fígado, colangite esclerosante. É enviada para Madrid. Aí fica a saber que lhe restam poucos meses de vida. Eu falava com o médico e o médico me disse que não tinha opção a transplante. Que haviam saído uns pequenos micro-accessos e que não tinha opção. Então eu disse, se não tenho opção, em vez de morir aqui, me moro em casa com a minha filha. Porque é normal. Já que não he disfrutado todo este tempo dela, por menos, tendrei que disfrutar os dias que me querem, não? Regressa à Bálaga, para morrer em casa. Aqui, Gregória pertence a um grupo de oração que tem como padroeira Nossa Senhora de Fátima. Pensa nas filhas, ainda pequenas. Pensa nos pastorinhos. Quem melhor do que crianças poderia entender a dor da perda de uma mãe? Pede à comunidade para rezar a Francisco e Jacinta. É na quadra natalícia de 1989 que, numa noite, sente que está curada. Quando eu senti essa experiência, o dolor desapareceu. É que não me dolia. É que eu me sentia como agora mesmo me sinto. Bem! Eu tinha fiebre. Eu chegava aos 37 graus. E estava... Estava bem. E então, a mim me sorpreendeu, não? Mas ela disse que sim, que ela havia sentido algo, um calor como o interior, e uma luz que havia visto, e disse que estava bem. E, efetivamente, não tinha fiebre, não? Não sei o que razonava, que era certo o que estava dizendo. Gregória voltou à lista de espera para um transplante hepático. Mas, quando surgiu um medador, recusou o fígado. Sentia-se curada. A confirmação médica veio em 1991 do Hospital de Granada. O documento declara que a situação de Gregória Larcona é rigorosamente normal. O vice-postulador dos pastorinhos soube e chamou Gregória a Lisboa para ser observada em Santa Maria. Tudo indicava que era uma cura inexplicável. A reunir toda a documentação anterior e posterior à doença, foi a etapa seguinte para poder abrir um processo. Documentos que Gregória ainda guarda religiosamente. Testemunhos da cura de uma doença que um hepatologista não compreendeu. Cientificamente, eu não posso aceitar uma cura de uma colangite cruzante que não seja por mais médicos. Médicos são cirúrgicos. Neste caso, cirúrgicos. Não há, como lhe disse, tratamento médico. Não há. Há tratamentos para certas intercorrências para colangites, estamos antibióticos e assim, mas para tratar a colangite cruzante só mesmo o transplante hepático, que é uma solução cirúrgica. Portanto, é substituir o fígado dentro para o fígado novo. A opinião do médico Otorrino, nomeado para o processo diocesano em Málaga, foi diferente. Considerou a cura natural, um veredito que habitualmente cabe a Roma, mas foi o suficiente para pôr de lado quase três anos de trabalho da postulação. Não seria a cura de Gregória que iria ditar a beatificação de Francisco e Jacinta Marto. Era preciso outro caso. E nós não entregámos este processo em Roma, mas então pegámos, no caso da Sra. Maria Amília, já conhecida, que já passou este tempo, digamos, de espera depois da cura. Ela curou-se em 87 e 89, e em 97, já tivemos o tempo, digamos, exigido pela medicina ou pelos médicos, e assim podíamos entrar em média as redes. Isto quer dizer, no centro, fazer o processo. Durante mais de 20 anos, Maria Emília não pôde usar sapatos. Agora tem uma boa dezena delas. Há 10 anos, foi protagonista de um legado milagre que permitiu a beatificação dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto. Segundo Maria Emília, os primeiros sintomas da doença de Pott surgiram quando tinha 16 anos. Uma infecção tuberculosa na coluna vertebral. Diz ter sido submetida a várias intervenções cirúrgicas que só lhe agravaram a doença nos hospitais do Otão, de Leiria e em Coimbra. Em 1962, com 32 anos, terá ficado completamente imobilizada. Desde então, garante, nunca mais andou, nem se sentou. Em 1978, é internada no lar de São Francisco, em Leiria, onde ainda reside. Já aqui, torna-se devota dos pastorinhos. Em 87, quando estava a rezar, terá acontecido a primeira fase do milagre. Ouvi uma voz que ainda hoje conserva no meu ouvido. Senta-te, que tu podes. Senta-te, que tu podes. Emília sentou-se. Sentou-se sem sentir qualquer dor. Durante dois anos, a cadeira de rodas permitiu-lhe uma maior mobilidade. Mas percebeu que neste estado dava ainda mais trabalho aos funcionários do lar. Afinal, ela não pediu aos videntes para andar, mas sim para se sentar. Era muito mais trabalho, meu senhor. Meu Deus. Mas assim, desculpa, mas eu não fui bem para ti. Não soube pedirem se tu fizesses o favor só de eu andar. Eu comecei a fazê-lo no venas ou depois só para andar. Mas muitas vezes experimentei a pôr os pés no chão e... Era mais doce, que eu até vi as estrelas. Até que um dia... Foi no dia em que se completavam 79 anos sobre a morte de Jacinta Marlos. Nesse dia 20 de fevereiro de 89, terá acontecido a segunda fase do milagre. que eu estava-lhe a pedir com tanta fé e com tanta coisa. Eu estava assim, assentada na minha cama e com os pés assim no chão e de pensar assim... Jacintinha, tu és a minha amiga. E comecei a chorar. E quando comecei a chorar, eu sinto um toque nas pernas e eu pôs-me de pé. Mas tu, mas não tem custadinha a cama como é que caírem. Tive dores? E eu depois disse que eu estava com medo. Não tive dores. Experimentei, fiz três nufeções assim, assim, assim. Olha, estou boa. E começou a andar. Foi pelo próprio pé que chegou à postulação dos pastorinhos em Fátima. O vice-postulador pediu-lhe para relatar os acontecimentos por escrito. A cura de Emília, a par do caso da espanhola Gregória, mereceram o interesse do padre húngaro. Mas a portuguesa não tinha documentos clínicos de doença. O padre Condor tentou ainda reabrir o processo de Málaga em Leiria, mas a burocracia indicava que seria mais rápido começar do zero com um outro milagre. Mesmo sem documentos, a postulação aposta então na cura de Emília Santos. E se o caso de Málaga levou três anos de tratar, em Leiria, na residência episcopal, o processo do milagre decorre durante apenas dois meses. O bispo nomeou os membros do tribunal eclesiástico, um interidor que pela primeira vez presida um tribunal eclesial e as testemunhas. Apenas testemunhas dos últimos anos da doença. Os médicos que terão operado Emília e acompanhado as terapias já tinham morrido. Sobram os relatos dos enfermeiros e dos funcionários do lar de São Francisco onde esteve pelo menos dez anos a camada. Relatos feitos sob juramento que a diocese de Leiria Fátima guarda lacrados. Dentro desta pasta não há documentos clínicos, apenas o testemunho oral de que Maria Emília esteve a camada durante pelo menos 15 anos. Os relatos confirmam a imobilidade, nada sabem das operações. Tive a preocupação de confrontar as afirmações que fazia naquele momento com declarações que tinha prestado anos antes e até com resumos que tinham sido feitos por outras pessoas a partir das declarações dela. Era impossível ela ter decorado aquilo. Ela foi ouvida por duas vezes ou melhor, foi ouvida uma vez mas dividia em duas sessões porque o deprimimento foi bastante longo. A camada há mais de 20 anos afirma Maria Emília. Pelo menos 15 dizem as testemunhas. À luz da ciência atual, 10 anos é o suficiente para não ser possível uma recuperação total e imediata. A perda de plasticidade dos órgãos que têm a ver com equilíbrio e com locomoção é muito grande. Durante 10 anos há uma privação sensorial e sensitiva muito grande. Que há disfunções que poderá, que eu estou crente que há disfunções irreversíveis, eu acredito que sim, que há processos funcionais que já não se reorganizam ou se reorganizam de uma forma tão pouco adaptada que não permitiriam que essa senhora voltasse outra vez a fazer uma vida normal, considerada normal. No entanto, Maria Emília Santos leva hoje uma vida normal. Uma cópia de todo o processo seguiu para Roma, para a congregação da causa dos santos, a casa da Santa Sé que decide quem sobe aos altares. O alegado milagre de Emília Santos foi aqui estudado e comprovado. O suficiente para a Igreja Católica Apostólica Romana os beatificar. Jacinta e Francisco Marto são os beatos não-mártires mais jovens da história. Serão, a partir de 13 de maio do ano jubilar, modelos de vida reconhecidos oficialmente pela Igreja. Vamos a um ser que não tem capacidade, provadamente, que não tem capacidade de ser responsável, vamos dizer que é um santo, canonizado com um modelo pós-demais, não. E, de resto, as vidas delas são tão desgraçadas que ninguém hoje, certamente, quer passar por coisas semelhantes àquelas. Por isso pergunto eu que pais e que mães vão querer que os seus filhos se pareçam com estas duas crianças. Ninguém vai querer que tenha bom senso. que os seus filhos se pareçam com estas duas crianças. que os seus filhos